Fala galera, Alexandre Laps aqui. Vamos enfrentar o Fatalis nesse vídeo, meus amigos. Acabei demorando um pouquinho para deixar minha build upada no máximo. Tive que ir mostrando as guias para armar os materiais que eu não tinha também para fazer os aumentos de arma. O P é a armadura já no nível 20 também, completa. Agora é botar ela para funcionar, para valer. A gente está com a Great Sword aqui, então a nossa estratégia inicial vai ser derrubar o Fatalis com a artilharia pesada. E dar um dano maciço nele com a Great Sword e com o quebra-partes também já no chifre dele para ajudar um pouquinho já também no dano, tá? Vamos ter a difícil tarefa de quebrar os chifres dele nessa batalha. Então essa build está focada mais em dano e tem dois níveis de quebra-partes aqui nesse manto de gelo. Agora a gente espera ele levantar... Essa é a ideia da GS Nessa estratégia inicial A gente usa o transportador Com o menu radial Aqui Voltamos nossos itens Caso a gente precise novamente do transportador Colocamos aqui a Glaive Que é o que a gente vai usar Para valer nessa luta E vamos de Temporal Para começar um pouquinho mais safe A batalha Uma aguinha Enquanto dá para tomar Porque depois que descer ali Ferrou Aí começa para valer A gente está com o editador Então já começa Tirando ele três vezes Para ativar ele Para o editador Vou dar uma buffada também Aliás Para ocupar Eu vou ocupar A gente tem que pegar pedindo Está ali no chão A gente tem que pegar ai ae já me acertou só falta ele spamar fogo ali ele odeia que a gente perto dele o o o o o o o Tá de perto. Ah! Um tentamento. Eu vou levantar Vou empacar esse dedo agora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E acertou ali o foguinho da morte, foguinho bruto aí. Tchau. 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 Nossa senhora, vamos embora e mata-me Vai matar-me Foda quando ele retropou ela assim Olha isso É muito foda Olha lá vem, Shwing bom pra toa mano, oh meu deus do céu Ai velho, é um saco isso Ele começa na sequência dele, corre, corre, mexe e joga fogo Fica um saco, parece que... Mas enfim, vamos tentar concentrar e recuperar esse tempo perdido agora Olha isso Olha lá, está bem? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Muta Muta Enquanto ele está aqui, seria torto Está quase montando Montei Eu vou pousar Eu posso dar uma derrota Estou empurrando Estou com muita pressa Essa derrota O que é isso? 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 E vamos embora 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 E o time começa a tocar agora A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri